E agora a parte dos recortes já está finalizada, agora é a parte da montagem, então a estrutura básica vai ser a seguinte, esses sarrafinhos que eu abri, eles vão fazer a união entre elas, entre os vitrôzinhos, no caso são quatro, aqui, e esse aqui, e essas duas laterais, então essa vai ser a estrutura de fixação do vitrô na parede, só que aqui no caso esse é o lado externo, que vai ficar para fora, então essa fixação aqui vai ser por baixo, e depois, nessa própria estrutura aqui, eu vou fazer o que? Eu vou pontear uns ferrinhos, colocar nela, porque essa daqui, a parte vai ser chumbada na parede, daí depois vem o acabamento com massa, então agora eu vou iniciar o processo de montagem deste batentezinho, eu vou utilizar parafusos, eventualmente também prego, para fazer esse processo de montagem. . . . . . .